Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Plantas Show. Meus amores, eu me chamo Lilian e é um prazer falar com vocês. Vocês que gostam de conteúdos de planta e não conhecem o canal, se inscrevam, meus amores, acho que vocês vão gostar. Olha, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de plantas, vou dar sete dicas de plantas espaçosas. Vou mostrar essas plantinhas e falar sobre elas, tá bom, meus amores? Eu tenho um vídeo aqui no canal de plantas pequenas para lugares pequenos, mas essa é diferente, são plantas espaçosas. Não necessariamente tem a folha grande, não quer dizer isso, mas sim que elas ocupam um bom espaço, tá bom, meus amores? Muito obrigada e vamos lá, vamos para a primeira dica, vamos para a primeira plantinha. A primeira dica, meus amores, é essa locase, a orelha de elefante. Quem me acompanha há mais tempo sabe que ela é uma planta resgatada. Quando eu resgatei, meus amores, ela tinha apenas uma folha e ela já colocou várias folhas aqui em casa, já perdeu outras, né? A folha mais antiga não tem mais aqui. No momento ela está com cinco folhas, mas ela sempre está colocando folhas novas, né? Eu já precisei trocá-la de vaso duas vezes. E quanto mais a gente trocar de vaso maior, ela vai ficando, as folhas vão ficando maiores e vocês percebem que ela é bem espaçosa. Eu coloquei ela aqui no meio da área para vocês verem que ela ocupa um espaço bem grande. Inclusive, eu faço uma manobra enorme para conseguir colocá-la aqui no meio das outras. Enfim, para dar aquele aspecto de floresta. E como cultivar ela, né, amores? É uma planta palustre. Olha, aqui está uma folhinha nova, né? Sempre está botando folhinhas novas. Ela é uma planta palustre. Eu até já falei em outro vídeo. Isso quer dizer o quê? É uma planta que... Pantanosa, né? Ela gosta de lugares pantanosos. Muita água, meus amores. Essa planta gosta. Se ela ficar sem água, ela simplesmente desmaia. Todas as folhas desmaiam, amores. Então, assim, eu estou tendo esse cuidado. Olha só como ela é espaçosa. Dá para vocês verem, né, amores? E realmente ela se encaixa com o tema do vídeo. Mas, assim, ela é fácil de cultivar. Bastante fácil. Mas a exigência que ela tem é exatamente essa. Muita água. Essa daqui, amores, é outra alocásia. Essa é uma... Ela está pequena, mas eu já troquei de vaso. Na verdade, ela estava em um vaso menor. Essa daqui eu trouxe da casa de uma amiga que ela me deu. Mas ela já está ocupando bastante espaço. As folhas vão abrindo, né? Também. É semelhante à outra. Essa daqui, ela tem a folhinha um pouquinho roxa. É uma lagarta com o meu ali na ponta, amores. Mas eu até já falei também em outro vídeo que eu falei do quintal. Então, só para mostrar, né, que ela realmente, a alocásia, ela é uma planta espaçosa. Bastante espaçosa. Olha, essa daqui é diferente, ó. Ela tem a parte de baixo toda roxinha. É diferente da outra lá, da orelha de elefante. Mas, assim, igualmente linda e semelhante de cuidar, né? É bem semelhante, também gosta de bastante água. Estou cultivando na meia sombra. Ali foi uma plantinha que nasceu ali. Eu vou olhar depois o que é. Então, amores, essa foi a primeira dica, tá? A alocásia. Tanto a orelha de elefante, como a grandona que eu mostrei. E também essa daqui que está pequena ainda, mas está se desenvolvendo muito bem, ocupando espaço. A segunda dica, meus amores, de plantas espaçosas, é o lírio da paz. Esse lírio, amores, quando eu comprei, ele era pequenininho. As folhas eram pequenas, igual essas que estão aqui abaixo, ó. Mas ele, com o tempo, ele foi crescendo. Eu acredito que eu estou com ele. Eu não lembro exatamente, amores, quanto tempo faz. Mas já faz um bom tempo. E as folhas foram crescendo bastante e ocupando bastante espaço. E as folhinhas novas que estão nascendo, ó, nascem assim, grandes. Essas aqui estão um pouco claras, mas com o tempo elas vão ficando mais verdinhas. É porque são novas, né? Então, assim, é uma planta que ocupa espaço. Embora a gente pode cultivá-los, né? Por exemplo, eu tirei mudas dele recentemente. E estou cultivando na água. E elas estão super bem ali na água, com folhinhas pequenas. Mas esse daqui, olha, desenvolveu bastante troqueio de vaso, né? Não agora, mas troquei de vaso e ele cresceu muito. A folhinha nova, bastante brilhante, como vocês podem ver. É uma planta de sombra e meia sombra. Não tolera sol de forma alguma, amores, sol pleno. O sol pleno queima as folhas dele, resseca. É importante a gente manter a umidade do ar, certo? Além, não pode esquecer de regar o solo, mas manter essa umidade borrifando a água nas folhas. Para que ela, ó, as pontas não fiquem ressecadas. Porque se nós não fizermos isso, amores, manter essa umidade do ar, a planta vai ressecar. Sabe? Ela resseca com muita facilidade. As folhas são bem fininhas. E, como vocês podem ver, se encaixa no tema do vídeo também, porque é uma planta espaçosa. Eu também coloco ela aqui no meio da área, para vocês terem uma ideia, né? Eu coloco ela sempre no cantinho ali. Todas essas plantas que eu trouxe aqui para o meio agora, para mostrar para vocês, eu tento colocá-las, né, de uma forma, todas juntas, para caber aqui na minha casa, né? Mas são espaçosas. A terceira dica, meus amores, também é um lírio. Só que não é o da Paz, é o lírio do Amazonas. Esse daqui, eu trouxe da casa da minha mãe, que eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no canal, se vocês quiserem olhar, que eu fui lá na casa da minha mãe visitá-la, e trouxe algumas plantinhas de lá. Ele veio, amores, com três folhas. Perdeu duas folhas aqui em casa, e ficou apenas com essa aqui, ó. Mas, já nasceu folhinha nova, ele se ergueu, porque tem um vídeo que eu mostrei que ele estava todo caído. Olha só, amores, a folha que nasceu aqui, enorme, está enorme a folha, ocupando bastante espaço. E, em breve, olha só o tamanho dela. Não sei se dá para vocês terem uma ideia, uma noção do tamanho, amores, mas ela está bem grande, ficando larga também. E, eu botei um substrato bom nela, né, aqui no solo, troquei ela. Eu não mostrei para vocês, amores, mas eu troquei ela de vaso. Ela estava num potinho pequenininho, e já está vindo, ó, outra folhinha aqui. Em breve, vão nascer várias folhas e ocupar bastante espaço. Meus amores, é um lírio, mas é diferente do lírio da Paz e do lírio do Amazonas. Eu vou até mostrar aqui para vocês a foto da flor do lírio da Paz, ó. E a foto da flor do lírio do Amazonas. São plantas diferentes, né? São flores diferentes, totalmente diferentes. O lírio da Paz tem uma folha modificada, né? É uma bráctea, na verdade. Aquela flor branca ali, né? É apenas para atrair os polinizadores, né? Mas a flor mesmo é aquela espiga. Então, amores, essa aqui é a terceira dica, né? É o lírio do Amazonas. Ele é bem espaçoso. É a impressão que eu estou... Eu ainda não tinha, né? Eu não tinha ele aqui em casa, como eu falei, eu trouxe. Mas é diferente, ó, do lírio da Paz, né? Vocês podem perceber a diferença. Mas o cultivo é bem parecido. Meia sombra, água, entendeu? A quarta dica é essa pleomere verde. Por que eu escolhi ela? Olha, amores, ela não tem a folha grande, né? Eu falei que não necessariamente todas as plantas espaçosas têm a folha larga, né? Você vê que as folhas dela são folhas pequenas, compridas. Mas essa planta é super espaçosa, amores. O crescimento dela é diferente de outras dracenas, porque ela cresce para todos os lados. Ó, por exemplo, essa daqui, a rubra, né? O vermelha, alguns chamam de vermelha, outros de rubra, enfim. Ela é diferente, né? Ela tem um... É comprida, né? E as folhas ficam mais no topo. Se bem que ela também está ocupando bastante espaço aqui. Ela está ficando bem bonita. Foram várias estaquias que eu fiz, essa daqui. Mas a pleomere verde, né? Essa dracena aqui. Ela vai crescendo para todos os lados. Não tem um controle assim para a gente... Se nós podarmos, aí é que ela espalha mais ainda, né? Eu estou cultivando aqui na minha área. Não sei por quanto tempo vai dar para cultivar ela aqui. Mas ela é muito bonita, amores. Ela é fácil de cultivar, tá? A pau d'água eu coloquei aqui do lado para vocês verem a diferença. As folhas vão mais no topo, né? Ela não ocupa tanto espaço, né? Ela não ocupa tanto espaço. Porque as folhas ficam no topo, como eu falei, né? Ela vai se esticando e as folhas ficam no topo. Ela está indo super bem aqui. Eu acho linda essa planta. Aqui é a gibóia que eu botei. E a dracena pleomeri verde é fácil de cultivar, tá, amores? Ela gosta de meia sombra. Está indo bem aqui na minha área. O solo úmido, mas não encharcado. Ela está gostando. Por enquanto, eu vou mantendo ela aqui na área. Enquanto der, na questão do espaço mesmo. As dracenas, meus amores, são plantas lindas. Fáceis de cultivar. Fáceis de fazer mudas. Gostam de meia sombra. Olha, essa daqui é a dracena pleomeri da folha variegada, né? Ou variegata, como alguns falam. Tanto faz variegada ou variegata. É a mesma coisa. Amores, essa daqui foi um resgate. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro. Amores, ela se desenvolveu bastante durante um período. Agora, ela deu um estacionado. Eu até já falei em outros vídeos. Mas, eu não sei, amores. Eu estou pensando em colocá-la lá no quintal. É porque também lá no quintal também é pequeno. Eu precisei fazer a poda aqui na parte de cima, olha. Só um pouquinho. É que ela estava muito... Balançando muito o galho. Mas, vocês percebem, ó. Tem vários brotos na parte de cima, né? Galhos, na verdade, que vão crescer aqui. Ela está indo bem, amores. Mas, ela deu uma estacionada. Ó, outros galhos. E brotinhos novinhos nascendo, né? Dá para ver que vai nascer mais. E eu estou cultivando ela aqui com muito cuidado, né? Adubando, tendo os cuidados necessários. Com a rega. Ela está bem, amores. Mas, eu preferi... Eu queria, né? Que ela estivesse se desenvolvendo ainda mais. Eu acho que a iluminação aqui não está o necessário para ela, né? Essa planta aqui gosta demais de iluminação. Inclusive, olha. Os brotinhos que estão nascendo aqui embaixo estão nascendo quase verdes. Aí, eu estou pensando em colocar lá atrás. Mas, não sei. Estou ainda na dúvida, né? Mas, são plantas ótimas de serem cultivadas, meus amores. Mas, essa daqui, a plenumere variegada e a verde são espaçosas, tá? Diferente da rubra e diferente também da pau d'água. Elas são mais espaçosas, que é o tema do vídeo. A quinta dica, meus amores, é essa linda, né? A costela de Adão. Essa daqui, meus amores, esses machucadinhos aqui, ó. Foi, ele já veio assim, sabe? Quando eu comprei, veio com alguns machucados. Mas, como ela foi crescendo, a folha foi abrindo mais. Parece que foi ficando mais evidente, assim, os machucadinhos. Mas, é só nessas folhinhas aqui. Olha, quando eu comprei, essa daqui estava com essa parte recortada, né? As outras eram bem pouquinhas. Essa daqui que estava recortada. Era a única recortada. A outra estava pouco, né? Só um pouquinho aqui do lado. Aí, veja só. A maioria delas era tudo com a folhinha fechada. Essa outra aqui, amores, abriu aqui em casa. Já veio, já tinha a folhinha pra abrir, né? E abriu aqui em casa. Já abriu com mais recortes, né? E essa daqui, olha só, essa lindona. Já nasceu aqui em casa. Com vários recortes, amores. Linda, linda demais essa planta. Olha só, vários recortes. É muito linda a costela de Adão. E essa outra folha aqui também, amores. Desculpa, essa ficou um pouco turva a imagem, né? Olha, essa daqui também, amores. Nasceu aqui em casa. É uma planta fácil de cultivar. Eu tô achando, assim, super fácil. Ela tá se desenvolvendo rapidamente. É uma planta de meia sombra. Tem uma outra folhinha já vindo aqui. É uma planta de meia sombra. Gosta de um solo úmido, mas não encharcado. O solo tem que ser bem drenado. Não gosta, né? Que bata um sol muito forte nas suas folhas. Tem um vídeo aqui no canal, amores, que eu falo como cultivar. Se quiserem olhar também, é só ir lá. Aliás, olhar aqui no canal. Tem um vídeo só sobre ela. Depois eu vou fazer um replante pra ela crescer ainda mais. Já comprei a terra, falta só o vaso. Mostrar aqui pra vocês do outro ângulo, ó. A folhinha nova que já está nascendo. Ela produz muitas folhas e ocupa espaço. A minha sexta dica, amores, de plantas espaçosas é esse filodendro gigante. Olha só. Vou colocar a minha mão aqui, amores, pra vocês verem que realmente ele é grande. Não é porque eu tô com a câmera próxima, não. Olha, a folha é grande. Bem grande, ó. Percebem? Ele é muito lindo, amores, e fácil de cultivar também. Mas ocupa bastante espaço. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, as folhinhas mais novas. Elas estão nascendo um pouco menores, tá? Porque eu até já falei no outro vídeo que eu falei sobre o filodendro, que ele precisa de um tutor. E eu vou colocar o tutor pra ele crescer ainda mais. Mas mesmo estando menores, ela ainda é grande, ó. Olha aqui a minha mão e o tamanho dela, das folhas, também são grandes. É linda essa planta, amores. Essa aqui tá bem novinha, olha. Dá pra ver na textura dela que ela é mais, né? Fininha do que a outra, porque ela tá mais nova. São as folhas mais novas que nasceram aqui, né? Estão nascendo aqui em casa. Mas também nascem folhas grandes. Quando eu colocar o tutor, a tendência dela é o quê? É aumentar ainda mais, né? É uma planta de fácil cultivo, mas ocupa espaço. Olha, como ela estica, amores. Ó, veja só. É bastante espaçosa, né? Então, temos que ter um cantinho especial pra ela. Eu faço, como eu falei, uma manobra aqui. Coloquei ela até aqui em cima da cadeira pra mostrar melhor pra vocês. Mas ela é bem, bem espaçosa. Fácil de cultivar, tá, amores? Fácil de cultivar. Mais uma vez, é uma planta de meia sombra. É, gosta de um solo úmido, mas não encharcado. Ela tem uma folhinha ali rasgada, amores. Mas ela já veio, olha só. Dá pra ver, né, amores? Como ela é espaçosa. Eu coloquei aqui no meio pra vocês terem uma ideia de como ela tem espaço. A sétima dica, amores, de planta espaçosa é o Comigo Ninguém Pode. Esse aqui, amores, ele ocupa muito espaço. Porque eu não sei se vocês têm uma ideia, assim, se dá pra ver bem. Porque eu coloco ele lá no cantinho ali. Ele continua crescendo, né, cada vez mais. Eu coloco ele no cantinho da parede, como a maioria das minhas plantas espaçosas. Que é pra conseguir, né, colocar todas aqui na minha área. Mas veja só, como ele é espaçoso. Dá pra ver a diferença dele e do outro ali pequenininho que eu trouxe da minha mãe. Vou mostrar aqui, ó. Não é porque eu tô perto dele que ele fica... Ó, aqui a folha como é grande, percebem? Mais uma vez, eu coloco a mão. Pra vocês terem uma ideia, né? Ela é bem grandona, olha. As folhas dele, bem grande. Eu não sei, assim, o tamanho. Depois eu vou medir, amores. Mas ela é bem espaçosa. Bem grande, né? É uma planta espaçosa. A cor dele, ó. Desse daqui. É um tom de branco, verde, com verde claro, né? É bem bonita. Mas eu tenho outros tipos de comigo, ninguém pode. Mas esse daqui é o maior. Por isso que eu tô mostrando pra vocês como uma planta espaçosa, né? Que é o tema do vídeo. É uma planta de meia sombra também. Gosta de um solo úmido. Lembrando que essa planta, né? Como a maioria delas, nasce nas florestas, debaixo das árvores. Ó, amores. Eu coloquei esse... É um ferro aqui. Pra segurar o peso dela, pra ela não cair. Tá com folhinhas novas, ó. Porque como eles ficam à procura da luz que vem do meu portão, aí eles vão pra um lado só, né? Por isso que eu coloquei esse ferro pra segurar. Mas é uma planta bem espaçosa. Como eu tava falando, né? É uma planta que nasce debaixo das árvores, nas florestas, tropicais. Então, elas gostam de meia sombra. E é importante a gente imitar o habitat natural da planta, pra que ela vá bem na nossa casa, né, amores? Essa foi a sétima dica. Muito obrigada, meus amores de todos, que acompanharam o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Por favor, curtam, comentem, digam quais as plantinhas que vocês também têm em casa, que são espaçosas. Amores, eu criei esse canal com esse tema, né? Plantas Show. Porque eu considero as plantas como que dando um show de beleza na nossa casa. Principalmente quando a gente cuida bem delas, né? E o objetivo é compartilhar o meu amor que eu tenho pelas plantas, né? O cuidado e ajudar, né? Tudo que deu certo, eu quero passar pra vocês. E vocês passam pra mim e a gente compartilha o conhecimento. E muitos dos meus vídeos, meus amores, eu dou dicas, né? Algumas plantinhas eu não tenho. Eu pesquiso sobre elas, né? E mostro pra vocês com muito carinho, tá? Meus amores, muito obrigada mais uma vez. E fiquem todos vocês com o Criador de todas as coisas. Fiquem com Deus, meus amores. Tchau, tchau.